Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar algumas curiosidades em relação à infecção hospitalar. Anton van Leeuwenhoek foi um holandês que era comerciante e muito curioso, inventou o primeiro microscópio e descobriu a bactéria. Então, a bactéria foi descoberta, foi descrita pela primeira vez por Leeuwenhoek em 1673. Louis Pasteur viveu entre 1822 e 1895. Cientista francês, conseguiu descobrir a vacina, desenvolver a primeira vacina contra a raiva, descobriu e criou o processo de pasteurização, evitando o crescimento bacteriano no leite e no vinho e contribuiu de maneira incansável para diversas outras descobertas na área de saúde, na área de medicina e na área de química. Esse estudo realizado no sul do Brasil pesquisou a contaminação de superfície das bancadas e aparelhos de anestesia na sala de cirurgia e mostrou uma contaminação de até 69% de estafilococcus coagulase negativo, seguido de estafilococcus saprofíticos em 23%, acinetobacter em 6% e esteristia coli em 2%, mostrando o grande risco que há que expomos os nossos pacientes caso essa bancada ou essa superfície seja utilizada para depósito de seringas e agulhas e agulhas não protegidas. Essas superfícies foram submetidas à limpeza previamente, à limpeza natural de rotina, nas diversas salas de cirurgia e essa foi a incidência, mesmo assim, de contaminação. Nessa mesma pesquisa foi feita a separação ou a demonstração de onde, em cada um dos setores do centro cirúrgico, desde a sala de admissão do centro cirúrgico e em cada uma das salas e na sala de recuperação pós-anestésica, onde foi encontrada a bactéria. Vejam que a própria roupa, o suporte de braço ou abraçadeira, tinha bactéria, o teclado do computador na sala de cirurgia também tinha bactéria, a mesa do anestesiologista também contaminada. Então, mostrando a importância de se proteger nosso equipamento de invasão do paciente e a importância de lavarmos as mãos após o contato com cada uma dessas superfícies e, principalmente, antes de manipulação de seringa e agulha e de locais de injeção no equipamento de hidratação do paciente. E aí, após a realização da cultura bacteriana, das amostras conseguidas desses diversos lugares, foi feita o antibiograma, a prova de resistência a vários dos antibióticos disponíveis na instituição. E vejam que 54% dos agentes bacterianos que cresceram foram resistentes à penicilina, 25% à clindamicina e mostrando que realmente temos que evitar a exposição ao agente, uma vez que é imprevisível como aquela bactéria vai responder ao antibiótico uma vez instalada a infecção. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Veja nesse diapositivo a resistência bacteriana do Acinetobacter e da Asterixia coli, como são importantes esses riscos a que são submetidos os nossos pacientes. E você, em 2022, como pretende preparar sua mesa, preparar sua seringa, preparar sua agulha? Evite sempre a infecção. Previna a contaminação cruzada, previna a contaminação do seu material nas bancadas, no aparelho de anestesia, lave suas mãos antes da manipulação desse equipamento e cuide para fazer uma anticepsia adequada nos pontos de administração das substâncias que eventualmente forem administradas no seu paciente. Só assim vamos conseguir diminuir a incidência, a prevalência de infecção perioperatória e trazer benefício para o paciente sem aumentar o risco dos malefícios que facilmente conseguimos trazer aos pacientes se não tivermos cuidado adequado. Então, terminamos aqui mais um vídeo sobre a prevenção contra a infecção bacteriana em nossos pacientes. Todos os cuidados devem ser tomados, a limpeza adequada das superfícies e bancadas, mas depositar seringas e agulhas em local sempre estéreo ou numa bandeja fornecida pela instituição ou na falta dela a utilização de compressas é sempre uma boa saída para tentar preservar nosso paciente, evitando que os agentes bacterianos que poluem ali com muita facilidade de nossas superfícies, de bancadas, aparelhos de anestesia, que isso não sirva de base de infecção para os nossos pacientes, infecção cruzada, inclusive. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Obrigado. 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 Obrigado.